E agora a gente conta a história de um crime em família. Mãe e filho foram detidos em Aracatuba por tráfico de drogas depois de serem flagrados com maconha. Repórter Viviane Santos está ao vivo e traz mais detalhes pra gente. Oi Vivi, bom dia. Bom dia Jéssica, bom dia a todos. Olha só, a manicure de 37 anos de idade e o filho dela de 15 foram flagrados pela polícia militar com porções e tijolos de maconha que estavam escondidos dentro de dois sofás da casa onde moram no bairro Jardim Amizade. Os policiais, Jéssica, perceberam uma movimentação estranha em frente à residência e por isso decidiram fazer a abordagem. A mulher vai passar ainda hoje por uma audiência de custódia. Já o adolescente será apresentado à vara da infância e juventude. E essa ação, essa descoberta só foi possível, Jéssica, graças ao trabalho do cão farejador da polícia militar. É por isso que nós estamos agora, nós convidamos o Vander Luiz Duarte dos Santos, que é o capitão da polícia militar e também um cão que participa, que costuma participar dessas ações. Que vai falar um pouquinho melhor com a gente sobre isso, o capitão. Capitão, como é realizado esse treinamento dos cães? Bom dia a todos. Os nossos policiais, os adestradores, são formados em ensino tecnia e também no curso de faro. Então, eles fazem um treinamento com esse cão, mas de uma forma, como se fosse uma brincadeira. Na verdade, ele busca uma bolinha. E através de algumas essências que parecem com o odor da droga, esse cão acaba buscando essa bolinha e localizando a droga. Então, é por isso que nesse ano a gente já prendeu, teve 91 ocorrências de tráfico de drogas e muitas vezes com a participação dos cães de faro. Em quais circunstâncias os cães são acionados, capitão? Isso mesmo. Como a gente tem uma demanda muito grande de ocorrência de tráfico de drogas, quase em toda a totalidade dessas ocorrências, em que fica difícil a localização dessas drogas, são acionados as equipes do Canil, que fazem parte da companhia de força tática. E o cão, em 100% das vezes, ele localiza a droga, como que foi nessa ocorrência. E qual é a porcentagem de participação desses cães em ocorrências envolvendo a localização de drogas? Olha, nós temos aí quase 100% da utilização desses cães nesses locais, porque muitas vezes a gente localiza em mata, a gente localiza no interior de residência, e as drogas são compartimentadas, escondidas em locais difíceis. Essa casa, por exemplo, por diversas vezes, a polícia militar, a polícia civil esteve lá e não conseguiu localizar a droga. Com a utilização do cão, foi muito rápido, localizou a droga dentro do sofá e logramos isso na detenção dessas duas pessoas. Então nós teremos agora, Jéssica, uma demonstração desse treinamento com os cães. Nós estamos aqui com o cão, não é o que participou ontem da ação, né, capitão? Isso mesmo. O cão que participou da ação ontem foi o Breno, ele está descansando hoje, o adestador dele também está descansando. Esse é o Iron, que também é treinado da mesma forma. E, na verdade, aqui não vai ter droga, o que vai ter vai ser a bolinha, porque a gente não poderia ter droga aqui. Vai ter a bolinha e ele vai procurar como se estivesse para nós localizando a droga. Vamos começar, então, a demonstração? Isso mesmo. Esse cão, ele ainda é adolescente, ele tem um ano e quatro meses, né. O cão, ele costuma ter uma atividade efetiva até os oito anos de idade, né. O olfato é o poder maior que ele tem, né. Ele tem mais de cinquenta vezes o olfato de um ser humano. Então, por isso, ele é uma ferramenta de trabalho muito importante na polícia militar. Então, nesse momento, ele acabou já de localizar a bolinha bem rápido, né. E o adessador, ele dá uma recompensa, que é aquela outra bolinha ali, que toda vez que ele encontra, ele é parabenizado e ganha essa recompensa. Então, o cão, ele trabalha como se fosse uma brincadeira nesse sentido. Apesar que ele é um policial de dupla função, ele também é um cão policial que localiza marginais em matas, em locais de difícil acesso. Ok, capitão. Muito obrigada pelas informações. É isso, Jéssica. Um trabalho muito bacana mesmo. É isso aí, Vivi. Obrigada pelas informações. Não dá pra brincar com isso, não. A gente viu aí que, como diz o ditado, o cão realmente é o verdadeiro amigo do homem. Tá aí, firme e forte, ajudando em todas as situações, inclusive em ocorrências como essa. Muito obrigada e parabéns a toda a polícia por esse trabalho. Hoje, né, o cãozinho aí da ocorrência de ontem tá descansando. É isso mesmo. Vai fazendo esse revezamento, né, Vivi? Mas o trabalho continua. Obrigada.